Boa tarde, Ubiratã, índio, aqui da Serra do Ororubá, do Xucuru, pesqueira. Você é um treinado em artes marciais, tipo capoeirista, professor. Professor de capoeira. Mas eu não estou aqui hoje, não é por sua luta, eu estou aqui hoje por sua arte. Você é um grande tatuador, porém ainda não tem o diploma. Mas, como diploma, hoje eu vou apresentar para a pesqueira e o mundo a sua mãe, que você vem tatuando há anos, não é isso? Você também tem algumas tatuagens, você poderia tirar a blusa para a gente ver as suas tatuagens. Eu lhe agradeço e gostaria que o senhor me dissesse qual é o prazer que você tem em estar tatuando a sua mãe. É uma arte e ela também gosta, não é? É, porque eu gosto de tatuar mesmo. Eu gosto de tatuar. Digamos que sua mãe seja o seu diploma, não é? É, isso aí. Eu vou passando aqui para ver, você poderia virar um pouco, só para ver as costas, uma tatuagem que você tem. Esse é um grande dragão, não é? Um grande dragão, é. Agora a frente, por gentileza. Você gostaria de fazer um curso de tatuagem? Porque você tatua muito bem. Nós vamos apresentar sobre... Minha vontade é essa, de ter um curso de ter um bolso, um prato assim, não é? Para mim ganhar para ir para fora, para fazer um curso de tatuagem, para mim trazer aqui para a pesqueira. Mas só que eu não tenho ajuda de ninguém, não tenho condição. Pronto, fica aqui o recado no pesqueirafuxico.com. E nós vamos mostrar a sua arte, a sua mãe. Qual a idade da sua mãe, você sabe? Tenho 68 anos. 68 anos, a mulher mais tatuada de pesqueira. Nós vamos apresentar aqui agora no pesqueiro Fuxico. E ela vai ter que botar uma roupinha de uma menina de 15, né? Para poder a gente ver as tatuagens. Obrigado, o Biratã. Foi um prazer conhecê-lo. E fica aí o recado. Vou fazer algumas fotos suas para que o pessoal lhe conheça melhor. E quem quiser fazer tatuagem, pode procurar aqui o seu endereço, qual que é? É Rô Barão do Rio Branco. Rô Barão do Rio Branco, tem número? 912. E você tem número, telefone, se alguém quiser lhe chamar para fazer tatuagem em casa? Tenho. Qual o seu número? 911-6579. Vamos comprar as tintas. 911-6579. Vamos comprar as tintas. É, ele está aqui preparado para fazer as tatuagens. As pessoas que quiserem fazer a tatuagem, é só contactar, que ele dá um jeito de fazer. A arte ele tem. Ele não tem ainda o AT&E, mas nós vamos mostrar para vocês uma das maiores artes. Que é a própria mãe dele, que está ali falando, brincando e falando nas tintas originais. Tchau, um abraço, obrigado, Virata. De nada.